Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui no Domingão, né? Terminamos aí uma semana com uma boa expectativa para a próxima. Muito obrigada por todos que estiveram aqui esperando, né? Nós estamos hoje aqui fazendo uma segunda parte de uma live que teve muitas perguntas, inclusive, mas que nós vamos tentar aí absorver na medida do possível. Nós vamos deixar hoje o nosso convidado falar bastante, porque ele está trazendo tudo e para que ele possa fechar o assunto, né? Porque esse assunto é um assunto muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Eu nem vou ficar falando todos aqueles que estavam aí me esperando, um monte de gente esperando. Tem aí meus amigos de Portugal, da Espanha, da França. Muito feliz com vocês. O pessoal de BH, Curitiba, que eu estou vendo também aqui, que são as minhas amigas. Nós temos aí o pessoal do Rio de Janeiro. Um beijo para todas vocês aí. E aqueles que puderem estar participando e mandar algumas questões, na medida do possível, não atrapalhando aí o que o nosso convidado querido aí do nosso canal estiver colocando, a gente vai colocando para ele não se perder também algumas perguntas, porque eu não gosto de interferir muito, tá? Para a gente ter realmente uma live compacta. Cadê o nosso... Cadê o nosso convidado especial, Demis Viana? Cadê você? Alô, alô. Gratidão, Ana Maria Olis. Por estar aqui pela quarta vez no seu canal. Uma satisfação, um prazer. É o queridinho, você é o queridinho. Está com os amigos aqui do seu canal e do nosso canal também, que se fazem presentes nessa noite de domingo, dia 27 do 6 de 2021. A gente fez uma explanação a respeito do evento. Eu acho que foi muito interessante. A gente vai dar continuidade, além também de outros detalhes, a respeito da Cementes das Estrelas, a respeito também das chamas gêmeas, muita gente perguntando. A Helena Dana trouxe várias informações. Eu vi que muitas pessoas estão com dúvidas a respeito de alguns tópicos, que a gente vai elucidar, tentar elucidar, com a ajuda dos nossos amigos também, que se fazem presentes, porque eles sempre estão se comunicando conosco através dos pensamentos, através dos sonhos, através do nosso imaginário. Porque existe uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que existem várias etapas, camadas de pessoas, são fileiras. Então, os primeiros da fila para o despertar são a Cementes das Estrelas. Então, esses são os primeiros espertos. Nós vamos atrair o restante. Então, os primeiros da fila que vão ajudar para que a humanidade, como um todo, possa acender, são a Cementes das Estrelas. Então, a Cementes das Estrelas estão empurrando este mundo para que o evento e a transição planetária seja uma realidade. Então, nós temos uma função muito importante. Então, a maioria das pessoas despertas hoje, a grande maioria, são Cementes das Estrelas. Por quê? Porque são os primeiros na humanidade a serem despertos. porque as Cementes das Estrelas são mais suscetíveis ao chamado cósmico. Vocês estão entendendo? É o despertar da humanidade. Tem essa facilidade. Então, os nossos amigos esterrestres. Hoje eu estou com o nosso amigo, deixa eu fechar aqui, Emeter, do Conselho dos Cinco, e a nossa amiga aqui, linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui ela. Zulu, que é uma das raças que tem características africanas, nosso universo, próximo dos 52 estrelas do quadrante solar que nós nos encontramos. E essa raça é muito especial. Muito especial mesmo. O Cori Good, ele fala muito dessa raça. Eles têm aproximadamente entre 2 metros e 30 até 3 metros de altura. Eles têm uma característica, assim, espiritualidade xamânica, que é bem interessante. E eles conseguem se teletransportar usando a frequência vibracional. Olha que legal. E eles são a única raça das 52 estrelas próximas, aqui nesse quadrante estelar, que não foram dominados pela frota negra, pela aliança draco-reptiliana. Então, a aliança draco-reptiliana não conseguiu conquistar esse povo. Eles resistiram até o fim. Então, isso é um exemplo para nós. E eles também estão influenciando as pessoas, juntamente com o povo de Mika. O povo de Mika que tem característica bem semelhante a índios. Pele vermelha. Lembra muito o povo da Mesoamérica, os incas, os maias, os aztecas, eles também já ascenderam. Então, aqui, também eles fazem parte desses 52 estrelas próximas do nosso quadrante estelar. Então, são um exemplo para todos nós. Sem falar do Conselho dos Cinco. O Conselho dos Cinco é muito responsável pela semente das estrelas. É um povo incrível, maravilhoso. Apesar de se chamelhar muito aos greys, por isso que é muito interessante, as pessoas não podem confundir. Existem vários grupos diferentes. Por exemplo, o ser humano. O ser humano, nós temos os Ahel, nós temos os Pleiadianos, e nós temos também os Tawait, os Tawait, que já são negativos. Todos eles com características humanas. Então, a gente não pode generalizar. Não existe isso. Nós temos que ver a essência. Existem grupos, segmentos, facções diferentes. Aqui mesmo na Terra, porque se uma pessoa viesse aqui para a Terra, provavelmente, algum ser extraterrestre, ele ia julgar assim, ah, esses seres aqui são todos do mal. São todos do mal. Então, existem pessoas evoluídas, grande parte, dependendo do lugar que ele fosse, por exemplo, aparecesse numa grande cidade, com certeza, seria hostilizado. Então, ele voltaria para o seu planeta de origem e dizia, olha, não vai para a Terra não, que eles lá, olha, são terríveis. É um povo muito cruel, muito do mal. Então, a gente tem que ter uma percepção mais apurada das coisas. Agora, com relação... Nós estamos muito presos, não te cortando, Demis, nós estamos muito presos à matéria, à aparência. Sim, a terceira destidade faz isso. Um ser desse, à noite, no nosso quarto, a gente vai ficar assustado, porque sai fora do nosso padrão de beleza. Então, nós temos que ser e assustador. mesmo porque a gente sabe que eles são um pouco desprovidos de emoção, em algumas asas. Sim. São frios, então eles não são de ficar dando risadinho. Então, parece que são bravos. Às vezes, é uma questão fisiológica mesmo, porque eles não têm músculos faciais. Muitos não têm músculos faciais, não é nem porque eles estão com cara de bravo, mas às vezes estão felizes. Você vai perceber isso através da energia deles. Então, eles emanam energia, o próprio Emile Smith diz isso. eles têm com esceptóides, com seres que não contêm praticamente músculos na face. Então, nós temos condições de fazer risadas, eles não conseguem fazer isso. Mas, através da energia que eles emanam, você consegue identificar se eles estão felizes, se eles estão alegres, e é impossível também mentir para eles. Então, o Emile Smith, ele conta o seguinte, que ele estava... Porque o Emile Smith, ele é médico do Serviço Especial da base de Kirtland, Kirtland, dos Estados Unidos. e ele atua duas a quatro horas... Atuava, né? Porque agora ele faz parte da Aliança SSP. Isso quando ele fazia parte do Serviço Secreto Especial. Ele conta o seguinte, que ele ficava entre duas a quatro horas na base de Kirtland e o resto do expediente era no subterrâneo. Entendeu? Era o trabalho de fachada dele. Então, para todos os efeitos, ele era médico ali, militar. mas, na verdade, ele fazia autópsia de seres extraterrestres. E ele fala que ele era ajudante da autópsia, ele ajudou um exceptoide. Ele era auxiliar desse exceptoide, vamos frisar isso, ele não era um médico-chefe, o cirurgião-chefe, no caso. Ele era um auxiliar e também ele foi auxiliar de um acturiano. Acturiano, que estava ali também presente. E ele fala assim que ele entrava e um dia ele estava muito aborrecido, muito nervoso, ele falou olá. Aí o exceptoide falou para ele, você está nervoso por quê? Você está muito bravo, volta de novo, se acalma, porque você não tem condições de fazer a cirurgia. Olha que impressionante. Então, para ele, não ele estava dizendo olá, ele falou olá, estou nervoso. Ele conseguia interpretar a verdade da pessoa, então para eles não existe segredos. Então, se a pessoa, ele ficou assim, muita telepatia também, né? Eu uso a telepatia e eles conseguem captar as emoções das pessoas, então eles têm uma linguagem muito mais abrangente. Eles conseguem enxergar o nosso índice. Na semana, na outra live também, eu achei muito interessante para a gente lembrar que os nossos amigos que não estavam na outra live, da altura, a diferença de altura e peso entre um planeta e outro, que dá essa diferença vista de altura. Tem seres pequenos e seres mais pesados que são menores. Isso é com relação também à gravidade e à biosfera de cada planeta. E também, por exemplo, planetas que têm gravidade mais fraca, menos densa, no caso, acabam gerando seres mais pesados para nós e mais altos também. Tem toda essa característica. planetas com gravidade muito pesada, muito maior, mais densa do que a nossa, vai gerar seres pequeninos, igual o ser de Otacama, que eu apresentei numa live, que ele tinha o filhote, no caso, tinha 15 centímetros e os pais 40 centímetros. Então, existem também seres e planetas onde tem seres bem pequenos mesmo. 40 centímetros, isso aqui. Olha, é isso aqui, o tamanho do ser, dos adultos, agora imagine os pequeninos, menores ainda. Foi até trágico, o Emerson Smith, esse aí foi um dos casos das autópsias do Emerson Smith que vazou na imprensa internacional, ele foi perseguido por causa disso, fez várias entrevistas, foi bem interessante esse caso. Agora, com respeito, assim, ao evento, meus queridos, eu vou entender o seguinte, o evento é o momento em que a energia do planeta, a energia do cosmos combina com a energia das pessoas, a energia do planeta como um todo, para que as revelações e a transformação do mundo comece a operar, comece a funcionar. É como se fosse um reset, a gente fala do reset do QFS, da lei Nessara Gessara, é um reset da consciência do sistema econômico, social, de todos os paradigmas então é abrangente, abrange todas as coisas, a espiritualidade também. Então é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de ver, é como se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte, ó, tudo, esquece tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, esquece a economia, esquece os governos, esquece o seu sistema de crenças, as suas verdades, deixa tudo de lado, vamos recomeçar tudo do zero, tudo de novo. Então a humanidade vai ter que reaprender todas as coisas. Esse é um período de adaptação, meus queridos, adaptação para o mundo por vir. E esse mundo por vir se trata, se refere à transição planetária, propriamente dita, porque a energia do planeta está se modificando, isso começa no Sol central galáctico, isso não é teoria da conspiração, isso foi detectado pela Academia de Ciências da Rússia há 50 anos atrás, pelo doutor Alexei Guttiev, russo, onde ele determinou que a evolução das espécies ocorre de forma súbita e repentina. Então aquele processo, as primeiras células demoraram não sei quantos milhões de anos para aparecer, mentira, elas apareceram do dia para a noite, foi uma revolução muito rápida, o ser humano idem foi a mesma coisa, por exemplo, as primeiras micro-organismas surgiram há 3.8 bilhões de anos atrás e simplesmente surgiram do dia para a noite através de um dispositivo cósmico que se chama Micronova, não confundir com Supernova, Supernova é uma coisa completamente diferente, o que é uma Supernova? Supernova é quando um planeta, uma estrela morre e ela renasce numa anã branca ou uma anã vermelha, isto é Supernova, se acontecesse uma Supernova aqui no nosso sistema solar, nós seríamos incinerados, essa que é verdade, a Micronova não, a Micronova é diferente, ela já foi detectada por os astrônomos, o que ocorre na Micronova, a própria NASA também já está confirmando isso, o que ocorre numa Micronova é que ela muda a composição dos astros e dos planetas do seu respectivo sistema solar, então nós estamos presenciando isso, a órbita dos planetas está mudando, você pode perceber que o Sol está nascendo e se pondo em lugar diferente, a composição do Sol é outra, isso é um fato, há uma transformação nos planetas gasosos, primeiramente, eles são os primeiros a serem afetados e posteriormente são afetados os planetas rochosos, vocês estão entendendo? Então o DNA ele é muito sensível, é muito fácil de você modificar o DNA, as pessoas acham que para modificar o DNA é um processo complexo, muito difícil, tem que fazer algo assim do outro mundo, uma operação científica super complexa, tecnológica, nada disso, o DNA ele pode ser alterado simplesmente com o ambiente em que você vive, então já foi comprovado que se você vive por exemplo, por exemplo, perto do litoral, você tem, muda a composição do seu DNA, se você mora em lugar muito alto, 3 mil metros, 4 mil metros de altitude, também vai mudar o seu DNA, o seu ritmo de vida, a sua alimentação também altera o seu DNA, então o DNA ele é super sensível, vou falar na live de terça-feira dando detalhes a respeito do DNA, que é incrível, é impressionante como você pode modificar o DNA, e foi isso que os nossos amigos das estrelas fizeram, eles prepararam várias linhagens de sangue, geração após geração, preparando as pessoas para que eles fossem o trampolim do evento, que são a semente das estrelas, então várias linhagens sanguíneas diferentes que foram preparadas por esses aqui, esses aqui, os émetre, que são os líderes do Conselho dos Cinco, tem mais quatro seres além deles, que são seres, eles atuam tanto na esfera diplomática, porque eles tiveram com o governo dos Estados Unidos, governo Eisenhower, estiveram também com o governo da Rússia na década de 50, na verdade, tiveram encontro com o governo da Rússia na década de 40, porque os exterrestres positivos, na verdade, eles vieram primeiro, muitas pessoas pensam assim, ah, mas o governo dos Estados Unidos fez um acordo com os exterrestres negativos, porque os exterrestres positivos não se apresentaram, não é verdade, os exterrestres positivos se apresentaram primeiro, mas a proposta deles não interessou, porque eles falavam de espiritualidade, eles falavam de Ubuntu, falavam que a humanidade tinha que mudar os seus paradigmas, e você chegar no governo e dizer assim, olha, eu acho que esse negócio de governo, esse negócio de dinheiro, tudo isso tem que ser abolido, com certeza não foi muito bem recebido pelo governo da Rússia quanto dos Estados Unidos, eles não gostaram muito dessa história, aí vieram um outro grupo desse terrestre, Sambar e Love, com outra história completamente diferente, não, vocês precisam de tecnologias, vocês precisam se fortalecer, nós temos aqui naves antigravidade, temos vários produtos maravilhosos, é aquela história de vendedor, produtos maravilhosos aqui, que você não pode deixar de ter, olha essa arma de plasma, que maravilha, os seus exércitos precisam muito disso, nós temos aqui equipamentos também para rejuvenescer, os líderes e tal, e olha, para isso, para isso, é quase de graça, a gente só quer abduzir pessoas, e falar abduzir pessoas é isso mesmo, nós queremos abduzir humanos, mas fica tranquilo, que eles vão ser todos devidamente devolvidos para os seus lugares, eles não vão ter nenhuma lembrança, nenhum trauma, ok? Então aceite este acordo, e também o acordo, eles foram pressionados por causa da questão da frota negra, porque eles não queriam ficar para trás, eles sabiam que a frota negra já estava fazendo comércio intergaláctico, e o governo dos Estados Unidos falou o seguinte, nós não podemos ficar atrasados, eles estão na nossa frente, eles estão adiantados, eles têm uma vantagem, e a qualquer momento eles podem desfazer da gente, e nós precisamos concorrer com eles, então eles fizeram um acordo, um acordo, foi o ICC dos Estados Unidos, que foram as corporações, né, Conglomerado Corporativo Interplanetário, juntamente com a frota negra, vocês estão entendendo, meus queridos? Foi isso que sucedeu, então, o evento é o momento em que a frequência do planeta está em consonância com a frequência do cosmos, então, uma combinação de frequência, tem muitas pessoas que pensam assim, olha, eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte, espero que vocês consigam compreender e digerir esta informação, tem pessoas que falam assim, por que que a confederação não intervém diretamente? Quer uma intervenção maior do que enviar aqui várias almas que reencarnaram, então, você e eu, provavelmente, os primeiros espertos, são todos sementes das estrelas, essa é a notícia que eu vou dar para você, então, o extraterrestre que está aqui na Terra de verdade, para interferir no planeta, para ajudar a ascensão, para salvar os terráqueos, provavelmente, é você, olha que responsabilidade, acho que as pessoas nunca pensaram nisso antes, e esta é uma grande verdade, então, a galáxia convocou você, você aceitou em outra vida, você era um pleiadiano, você era um arcturiano, você era um septoide, provavelmente, ou até mesmo, um daqueles renegados de Órion, que teve a oportunidade dessa revanche aqui nesse planeta, então, nós somos responsáveis, vocês estão entendendo? Nós somos a intervenção da confederação, da federação galáctica de mundos, então, a nossa responsabilidade é grandiosa, então, nós somos os heróis, não busque heróis, não tente terceirizar essa responsabilidade, então, a nossa frequência, a semente das estrelas, qual é a nossa missão? A nossa missão é trazer uma frequência vibracional que esteja em sintonia com a frequência do cosmos, com essa mudança do centro da galáxia e arrastar, olha só, abraçar a humanidade e arrastar a humanidade como um todo para a transição, vocês estão entendendo? Então, isto é impressionante, esta é a nossa verdadeira missão, então, é uma grande responsabilidade, hoje eu estava na casa da minha mãe, domingo eu gosto de visitar a minha mãe, e a minha mãe, ela entrou num desses sites que vê a sua origem galáctica, aí ela estava toda feliz, falou assim, olha, Demis, eu descobri que eu sou de Sirius e eu sou ofelina, aí eu falei para ela assim, olha mãe, não se detenha muito nisso não, porque para você ver a sua origem galáctica, não é como ver um site do Zodíaco, do signo do Zodíaco, não é a mesma coisa, então isso não é preciso, não estou dizendo que tem a sua verdade, acredito que em muitos casos eles acertem sim, mas não é preciso, para você identificar a sua origem galáctica, é através do autoconhecimento, então quanto mais você aumenta o seu nível de consciência, mais apto você está para identificar a sua origem galáctica, então a melhor pessoa para identificar isso é você mesmo, vocês estão entendendo? Até eu fiz uma pergunta para minha mãe, você percebeu mãe, que a maioria das pessoas ou são pleiadianos ou são felinos, você não vê ninguém falando, eu sou enceptóide, ah, eu sou um raptor, existem, eu sou um émeter, eu sou um agarote, isso é bem interessante, então meus amigos, não é uma questão de ego, é uma questão de responsabilidade, é uma missão, então nós temos um peso maior do que as outras pessoas que vivem nesse planeta, vocês estão entendendo? É nós que vamos arrastar, nós que vamos puxar a corda, vamos puxar a corda, vamos puxar a humanidade para o evento e por conseguinte, a transição planetária, vocês estão entendendo? Então, isto é incrível, é impressionante, voltando aqui, como o tema da live é a respeito do evento, eu vou me deter neste ponto em específico, então, o sistema financeiro vai colapsar, na verdade ele já está colapsando, o sistema financeiro, nós temos muito boas notícias, na Geórgia, na Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, está se preparando para a auditoria florence eleitoral, lá nos, é florence, florence, desculpa, florence, desculpa, e florence eleitoral, então, o Arizona, mais, que já está ganho, o loirão, mais os quatro estados, dão um total de 71 votos, então, o BD teve 306 colégios eleitorais, menos 71, ele cai para 235, o loirão teve 232 colégios eleitorais, mais 71, ele vai para 303, aí nós teríamos um quadro que seria completamente alterado, entendeu? No caso, o BD vai ficar com 235 colégios eleitorais, e o loirão com 303, e isso não tem precedentes na história, não é que não tem precedentes na história dos Estados Unidos, não tem precedentes na história da humanidade, provavelmente o loirão não vai reassumir, porque não se sabe o que vai acontecer, o mais provável é que os militares ocupem o cargo, entendeu? na chefia presidencial dos Estados Unidos, isto é o mais provável que aconteça, mas isso é muito bom, é melhor até que o loirão voltar, por quê? Porque um dos requisitos para o evento é um governo transitório, então, esta mudança nos Estados Unidos, a gente também está vendo o Lin Wood, muito animado, ele fez um post hoje, muito animado, muito confiante nessa vitória, então, as coisas estão mudando lá, a questão da narrativa, vocês sabem que estou me referindo, também está mudando o quadro da narrativa nos Estados Unidos, e o que ocorrer nos Estados Unidos vai servir de base para tudo que vai acontecer no mundo, então, vai ser um efeito dominó, começa nos Estados Unidos e se espalha para todos os cantos do planeta, vocês entenderam? Tanto é verdade que a Nessara vem primeiro nos Estados Unidos e a Gessara é a nível mundial, vocês estão compreendendo? Então, isso está acontecendo, fiquem animados, então, toda essa pressão que está acontecendo é que eles estão perdendo o controle nos Estados Unidos, quando você perde o controle no pivô, no epicentro de toda a narrativa, de toda essa confusão mundial, você começa a ficar preocupado, porque você perde o seu principal território, você perde o seu principal território, é uma questão de tempo para você perder também os territórios secundários, que seriam os territórios secundários? Os outros países, não é verdade, Ana Maria Ulissa? Isso é impressionante, isso é um fato, essa notícia foi, acho que você ficou sabendo também, Ana Maria, desse fato que eu estou mostrando, pode comentar, fique à vontade, o canal é seu, eu estou aqui convidada. Não, inclusive, eu estava aqui caçando nos meus documentos que eu recebi ontem, um PDF, falando disso que você está falando, a NASA assumindo, assumindo que existe vida em outros planetas, né? Então, existe aí. Sim, sim, sim. Isso, ele saiu no dia 25 de junho. Sim, foi o relatório oficial, foi bem, foi bem legal aí, bem legal. É um PDF, eu tenho aqui, passei também para você, vou deixar lá no canal do Telegram. Muito bom. outro documento, que olha que bacana, falando aí sobre que desde 1970, a NASA já sabe que existe vida em Marte, desde 1970. Tem pessoas que acham que a gente está viajando na Maionese, né? Então, a gente tem que mostrar que até na CNN, olha só, na CNN, também saiu uma notícia, que é interessante que todos aí quiserem comprovação, que fala que pode haver 36 civilizações inteligentes em nossa galáxia, diz esse estudo. Então, está aí. Isso que eles admitem, Isso que eles admitem, tem muito mais. Só a Federação Galáctica de Mundos tem 100, mais de 100. Mas é um grande, é um grande sinal. Sim, esse relatório, foi bem interessante esse relatório, se você quiser, eu posso comentar a respeito desse relatório, que estava sendo um esperado, assim, ansiosamente pela comunidade ufológica mundial. Por que que eles estavam tão ansiosos por esse relatório? Eles estavam ansiosos pelo seguinte, foi apresentado uma preliminar desse relatório do Pentágono, que foi inconclusivo. Esse relatório, o próprio doutor Michael Sala, PHD de Ciências Políticas, engraçado que ele é cientista político, né? Mas ele concentrou a sua carreira na exopolítica, e ficou famoso através da exopolítica. O Michael Sala faz isso há muitos anos, desde a década de 90. Então, ele já é belaça antigas. Por isso que eu gosto de aprender com as pessoas que já estão há 20 anos. Você tem que aprender, porque a pessoa já está há 20 anos nisso, né? Então, tem uma bagagem muito grande. Ele fala o seguinte, que existia uma tendência, que a Capscura tinha um plano de transmitir uma batalha de falsa bandeira. Então, muitas notícias tendenciosas nessa direção foram propagadas, dizendo o seguinte, ó, alguns cientistas também se pronunciaram, dizendo o seguinte, os extraterrestres podem ser uma ameaça para o mundo, pode acontecer uma invasão, eles são muito perigosos, assim como eles falam do frete solar, né? O frete solar é muito perigoso, esses extraterrestres também podem ser muito perigosos, eles devem existir sim, mas se eles existirem, eles são perigosíssimos. Então, eles estavam criando uma narrativa de uma falsa invasão, de uma invasão fake, e no entanto, isso não prosperou. Então, isso mostra também uma ação da aliança. Então, essa revelação parcial foi positiva, porque se eles estivessem no controle da situação, eles iam dar andamento a este plano nefasto, que foi já, olha para você ter uma ideia, o doutor, aquele que era da Piper Clip, agora eu não esqueci o nome, é da Piper Clip, é o... Aliette vai lembrar. Aliette não lembra. Então, o Elner Von Braun, agora eu lembrei. É, porque é muito nome, o Elner Von Braun, tá? O Elner Von Braun, ele tinha uma assistente, essa assistente, ela se apresentou, é Carol Rosen, agora eu lembrei, Carol Rosen, que era assistente dele, Carol Rosen, e ela falou o seguinte, na década de 70, olha, o plano final da Capscura, ela fez até vídeos no YouTube, é uma batalha de falsa invasão alienígena, que eles iam usar isso para formar uma ditadura mundial sem precedentes. Mas, no entanto, então, tinha uma grande expectativa, eles não sabiam qual seria o resultado desse relatório oficial da Casa Branca, esse relatório foi de 18 das 18 agências de inteligência dos Estados Unidos, e esse relatório foi assim, admitiu que existe, mas a gente não sabe o que é, e a gente precisa aprender mais, é lógico que eles sabem, é óbvio que eles sabem, mas isso foi importante, então, aquela ameaça de falsa bandeira, é, caiu pelo ralo, literalmente caiu pelo ralo, então isso mostra que a aliança está no controle da situação e nós estamos prosperando, estamos conquistando território, então, a gente fica bastante feliz com isso, bastante feliz mesmo, então, nós, este governo transitório está às portas, tá ok, mostrando aqui evidências reais para vocês, e depois disso, o grande obstáculo, eu sempre gosto de bater nessa técnica, porque é uma verdade, o grande obstáculo para o evento da transição planetária não são os escuros, aí você vai falar assim, ah, mas se não são os escuros, então, o que que está evitando que isso aconteça, Demis, qual é a barreira, que barreira é essa que você está se referindo, a barreira é as pessoas, eu já vi relatório de militares da aliança de dois anos, três anos atrás, que fazem, são denunciantes de vício secreto espacial, eles dizem o seguinte, a maior dificuldade nossa é convencer as pessoas para que elas possam identificar os bons dos maus, quem são os mocinhos e quem são os vilões, porque a programação mental no qual submeteram a humanidade é avassaladora, é algo assim impressionante, as pessoas estão realmente lobotomizadas, elas defenderiam a cabal, olha que coisa absurda, eles defenderiam a capa escura, então, nós precisamos convencê-las, esse plano de convencer a humanidade é uma grande dificuldade, é realmente um grande obstáculo a ser vencido, ainda, ainda é um grande obstáculo, vocês estão entendendo, meus queridos, é muito difícil, então, está sendo formulado planos para que isso possa acontecer, e o melhor plano de todos é aquele que dói, então, a pessoa não pensa, mas ela sente, então, vamos usar os sentimentos, uma pessoa não quer pensar, ela se recusa a pensar, ela não usa, não consegue usar o tico e teco, a gente fala, tico e teco não funciona mais, não consegue associar uma coisa com outra, é só através da dor, então, emoções muito fortes, um impacto muito grande, um choque de realidade muito grande, é o único mecanismo para trazer a verdade às massas, para que as massas enxerguem a realidade, para que os olhos possam ser abertos, os olhos da consciência, vocês estão entendendo, meus queridos, por isso que muitas coisas são permitidas, é aquela velha história que eu falei, acho que foi na última live de perguntas e respostas, da mãe do menininho que conheceu um amiguinho, um amiguinho que não é uma péssima influência, dizendo para ele, olha, põe a mão no fogo, é muito bacana pôr a mão no fogo, põe a mão no fogo sim, é muito importante você pôr a mão no fogo, você vai ficar protegido, você vai se proteger, vai te proteger, você põe a mão no fogo e você vai ficar protegido, e ele chega para a mãe, a mãe fala, não faça isso, meu filho, não faça, você vai se queimar, vai doer, vai doer muito, fogo queima, mas o menino insiste, o que a mãe faz? A mãe inteligente, aquela que vê lá na frente, olha, se eu continuar, se eu insistir, se eu obrigar, ele vai se rebelar contra mim, então eu vou deixar ele se queimar, eu vou deixar, eu vou permitir que ele se queime, sim, depois que ele se queimar e chorar, ele vai sofrer, aí eu vou vir com tratamento, porque eu tenho tratamento, eu posso tratar isso, mas eu vou deixar ele se queimar primeiro, eu vou deixar ele se queimar porque daí ele vai reconhecer, ele vai saber que o amiguinho é do mal, esse amiguinho, que eu estou me referindo é a capa escura, é o amiguinho que fala, cria o problema, depois vem a solução para você, você está entendendo? é este o amiguinho do mal, vocês entenderam onde eu quero chegar, vocês estão entendendo? Este é o amiguinho do mal, então vamos deixar o pessoal se queimar, se queimando, nós temos recurso, tecnologias, as tecnologias que podem restaurar, restabelecer todas as pessoas, vocês compreenderam, meus amigos, entenderam, meus queridos, para que daí você acorde, entenda, não, olha, esses aqui, esse amiguinho é do mal, e a minha mamãe é do bem, ela cuida de mim, ela quer o meu bem, então, por mais retrógrado, mais lobotomizado que a pessoa seja, tá, não tem um tico e teco, né, não consegue associar uma coisa com outra, vai perceber quem é da luz e quem é das trevas, então, certas coisas são necessárias, necessárias, eu vou mais longe, as pessoas têm medo, nós temos medo do desconhecido, a maioria das pessoas do mundo tem medo do desconhecido, vocês estão entendendo? Principalmente as pessoas, porque nós somos ensinados, nós vivemos numa gaiola, então, nós não conhecemos o mundo, nós conhecemos o universo, nós ficamos presos, falaram para nós desde pequenos que os extraterrestres não existem, que não existem em outros mundos, que o único mundo que existe é o nosso, então, a nossa perspectiva de realidade é super limitada, olha só, nós temos um sistema de crenças limitantes, e isso foi feito pelos arcontes lá no passado, através de programação mental, então, a programação mental, ela é baseada em três fatores, tá, que eu vou apresentar aqui para vocês, a programação mental, ela é baseada no dinheiro, tá, no dinheiro, na religião, e no governo, é assim que eles conseguem nos controlar, então, o dinheiro, o dinheiro é a pior coisa que se inventou na história da humanidade, para vocês terem uma ideia, nem o ICC, ICC, nem a frota negra usa dinheiro, nem eles, tá, nem o sistema do universo usa dinheiro, porque dinheiro é para degradar a alma, aí você vai falar assim, mas como é isso, é o seguinte, o dinheiro gera competição, prisão e escravidão, então, o dinheiro, o senso de dinheiro já induz na sua mente uma coisa, alguém tem que perder para alguém ganhar, então, para eu ganhar, necessariamente, alguém tem que perder, esta é a lógica do dinheiro, não é uma troca, troca é maravilhoso, eu dou aqui uma coisa para você, eu fico feliz, e você fica feliz, também, dinheiro não, é sempre aquela linha, alguém tem que levar vantagem, vocês estão entendendo? E o dinheiro causa um outro problema, também, muito sério, que é a sobrevivência, então, 90, mais de 90% da humanidade vive preocupada com a sobrevivência e com a economia, então, coisas básicas, como alimentação, moradia e energia, não pode ser uma preocupação, porque se for uma preocupação na sua vida, você não vive, simplesmente, não há vida, você é um escravo, escravo, então, todas as pessoas, e eu me incluo nisso também, que vive preocupada, tem que se preocupar, eu procuro, através do meu nível de frequência vibracional, não me preocupar, fazer a minha parte e saber que, cumprindo a minha missão, tudo vai me prover, mas, no entanto, a gente existe aquela preocupação, tá, e isso acaba com a nossa frequência vibracional, então, você tem que sempre equilibrar o seu nível de consciência, isso foi feito de propósito mesmo, pra escravizar as pessoas, pra baixar a frequência das pessoas, então, é uma coisa básica, vocês estão entendendo, meus queridos, o ser humano, após o evento, ele não vai se preocupar mais com a sobrevivência, e não importa o que ele faça, não importa se ele é um mendigo, não importa se ele é uma faxineira, não importa, não importa, não interessa, mas ele é um mendigo, ele vive na rua, não, a sobrevivência, ele não tem que se preocupar, isso é uma questão moral, vocês estão entendendo, o que ter o que comer, ter onde morar, e energia, tem que ser pra todos, todos, sem exceção, a pessoa não tem que ter essa preocupação, o que eu vou comer no outro dia, isso é desumano, vocês estão entendendo, isso é desumano, isso não é a humanidade, isso não existe em nenhuma civilização extraterrestre, por isso que eu falo, que muitas vezes, nós somos piores que os reptilianos, agora você vai ficar assim, os humanos são piores, como que pode ser isso, temos, porque é o seguinte, por pior que seja um reptiliano, eles tratam bem uns aos outros, olha que coisa impressionante, um reptiliano não hostiliza outro reptiliano, ele hostiliza o humano, ele escraviza o humano, vocês estão entendendo, isso é forte, mas eu estou falando aqui, é uma verdade, ele vai escravizar o humano, entendeu, vai, porque ele não considera as outras espécies, eles realmente se acham deuses, se acham superiores, mas entre eles, eles se respeitam, nós não nos respeitamos, isso é muito sério, nós temos humanos, ou seja, um semelhante, um ser semelhante, feito, né, a imagem, semelhança do criador, igual a você, passando necessidade, muitas vezes, não tendo o que comer, e as pessoas são insensíveis, olha, nem reptiliano faz isso, grey não faz isso, com outro grey, eles vão fazer isso com outras espécies, eles fazem, eles fazem mesmo, eles não têm misericórdia, e eles não têm piedade, mas o ser humano é a única espécie do universo, isso eu estudei, isso é sério, os seus denunciantes, é a única espécie do universo, que hostiliza os seus próprios irmãos, que oprime os próprios, seus próprios irmãos, que são da mesma espécie, os seres da mesma espécie, então isso é terrível, terrível, então nós temos que mudar o nosso nível de consciência, isso é muito forte, mas precisa ser dito, tá, precisa ser dito, uma hora, eu estava vendo uma entrevista do Emerson Smith, eu nunca me esqueço disso, eu fiquei assim, de boca aberta, Emerson Smith, você conhece alguma espécie negativa no universo? falou, ele pensou um pouco, falou, conheço sim, conheço uma, qual é? O ser humano, ele falou assim, eu conheço uma, o ser humano, eu fico muito triste, você imagine só, que existem empresas de tecnologia, que receberam, eu vou falar a respeito disso, na próxima live, do General Corso, Felipe Corso, Felipe Corso, tecnologias avançadíssimas, e eles simplesmente, ignoraram tudo, você está entendendo? Eles sabem como produzir, a cura de todas as enfermeras, o Emerson Smith quase chorou, como que um ser humano, faz uma coisa dessas? Como que faz, deixa as pessoas sofrerem, tudo por causa do dinheiro, então o dinheiro é uma desgraça, você está entendendo? Pelo poder, pela ganância, então isso é um fator, que tem que ser tirado, tem que ser, olha só, o dinheiro em qualquer sistema econômico, é ruim, tem uns que são piores, por exemplo, se você pegar, o capitalismo, você fala, ah, mas no capitalismo o dinheiro é bem empregado, não é, a maioria das pessoas do capitalismo, são escravas, vivem buscando a sobrevivência, então é bom, né gente? E uma minoria, tem a maioria dos recursos, essa que é a verdade, mesmo nos Estados Unidos, você fala, mas nos Estados Unidos não é assim, a maioria das pessoas dos Estados Unidos, também estão preocupadas com a sobrevivência, mesmo nos países de primeiro mundo, agora, num regime socialista, é pior ainda, porque, aí você vai, deter todo o dinheiro num grupo de pessoas, um grupo de pessoas vai ter todo o dinheiro daquele país, e o resto da população é escravo, então em qualquer sistema é ruim, tá, tem uns que são piores, isso é verdade, aí não é uma questão de melhor, é qual que é o menos ruim, entendeu? Melhor não existe, ah, isso aqui é menos ruim, mas está longe de ser o ideal, por isso, do Ubuntu, do Michael Tellinger, tá, eu vou tentar entrar em contato com ele, vai ser maravilhoso, trazer o Michael Tellinger, do Ubuntu, né, ele que está propagando, ele faz palestras a respeito do Ubuntu, em várias partes do mundo, então isso é maravilhoso, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, nesse momento, então, a questão das crenças e religiões, falei da parte do dinheiro, agora vem a questão das crenças, e isso, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, isso é uma verdade, isso é a maior verdade que já foi dita, né, é a raiz de todos os males, a questão financeira, é claro que a gente tem que sobreviver, tem uma pessoa que falou assim, ah, mas eu tenho vários investimentos, eu quero abandonar tudo, não é assim, porque nós vivemos na terceira densidade, então, o meu conselho para você é o seguinte, viva na terceira densidade, visando a quinta dimensão, mas você não vai abandonar, você não vai deixar de viver, porque queira ou não, nós vivemos na terceira densidade, nós temos que pagar conta, infelizmente, eu também tenho que pagar conta, a Ana Maria tem que pagar conta, você tem que pagar as suas contas, no final do mês, que elas chegam, infelizmente, é assim ainda, então, você não pode jogar tudo para cima, jogar tudo para o ar, não funciona assim, ok, então, continue fazendo o que você tem que fazer, tá, não vai mudar os seus planos, de uma hora para outra, o que você não pode, se deter nisso, né, a sua vida girar em torno disso, aí não, isso vai fazer muito mal para você, você está entendendo? Pensa nisso, não é obrigação, não tome a sua alma, o seu espírito, o seu vigor, não pode ser tomado por isso, vocês estão entendendo? Isso é uma questão, simplesmente, circunstancial, fala assim, eu estou na terceira dimensão, mas é uma circunstância, né, do inverso, é provisório, é por um tempo, mas, eu estou me adaptando, mas meu coração, meu ímpeto, está nas coisas, da quinta dimensão, as coisas do alto, literalmente falando, né, gente, literalmente falando, então, agora, vamos falar sobre a questão das crenças, né, se for me deter em cada ponto do evento, dá para fazer uma live, só sobre isso, a questão das crenças, também um problema muito sério, é, no mundo surgiram vários mestres, Jesus, Buda, Moisés, Elias, entre tantos outros, todos eles grandes mestres, e qual era a mensagem, qual era a essência da mensagem de todos eles, o que eles tinham em comum, o amor incondicional, então, eles eram todos um Cristo cósmico, vocês estão entendendo? Transmitindo o amor crístico para a humanidade, com o objetivo de ascensão da humanidade, entendeu? São almas iluminadas, que surgiram, o próprio Chico Xavier, também, a gente pode usar ele como exemplo, que vieram para a terra, para a ascensão, olha, gratidão, como é isso que o Chico Xavier, gratidão, perdão, Leandro? Gratidão, perdão, serviço aos outros, que Jesus, a essência, vamos deter a essência da mensagem de Jesus Cristo, gratidão, perdão, serviço aos outros, Moisés, a mesma coisa, ele tinha um amor grande, um amor daria a vida dele, pelos outros, algo assim, maravilhoso, é, aqui o Ubuntu, lembra do Ubuntu, nós somos, porque nós, Ubuntu, eu sou, porque nós todos somos, fantástico, maravilhoso, né, assim, é, todos eles tinham essa mensagem, e essa mensagem, era fundamental, depois, o que aconteceu, os homo capsa, eles sempre controlaram as grandes religiões do mundo, desde a Suméria Antiga, desde o Egito, eles vieram e corromperam, e transformaram aquilo, numa religião, um sistema de crenças, e de dogmas, aí aquilo que era uma mensagem de ascensão, virou uma mensagem de perseguição, aí é cristão contra muçulmano, é, é cristão querendo converter judeu, quanto isso, até hoje existe isso, né gente, não, porque você não aceita Jesus, então vocês precisam aceitar Jesus, Jesus nunca, nunca quis ser aceito por nada, ele queria que a mensagem dele fosse aceita, a pessoa dele, olha, isso é uma característica de todos os seres de luz, ser de luz, não quer ser reconhecido, ele não quer mérito, ele não quer honra, ele quer a nossa ascensão, então, se o pessoal ali no Islã, ah, não reconheço Jesus, mas é uma pessoa boa, tem gratidão, perdão, serviço aos outros, ótimo, maravilha, sanada, bate palma pra ele, você não precisa me reconhecer, é assim que pensa um ser de luz, aí o ser humano, quer pegar isso, né Elinete, e pensar assim, mas eu sou ser humano, eu gosto de impor, olha só, a imposição é uma desgraça, vocês entenderam, esse espírito de imposição, você tem que pensar assim, você tem que acreditar nisso, olha que impressionante, se você não acreditar nisso, você é um pagão, nossa, que programação mental, que tática, né Elinete, dos escuros, e essa tática tem escravizado, a humanidade, por muito tempo, por muito tempo mesmo, e separou também o conhecimento, então, conhecimento, ciência, espiritualidade, são a mesma coisa, vocês entenderam, conhecimento, espiritualidade, aí eles separaram, vamos ver, a ciência, religião é outra coisa, nada a ver, viu gente, espiritualidade, religião, uma coisa totalmente separada da ciência, isso é uma grande mentira, isso foi usado como um instrumento, para escravizar, e dominar, as pessoas, e limitar, o nosso conhecimento, e o nosso nível de consciência, vocês entenderam, porque assim, se a espiritualidade é ciência, ninguém vai questionar a espiritualidade, tem como, é um fato, é um fato científico, é um fato concreto, agora, quando você torna, a espiritualidade, algo metafísico, né, a gente pode usar assim, o que acontece, é que cada um vai criar o seu método, e eles vão brigar entre eles, então é dividir, para conquistar, vocês entenderam, não, porque, eles são idólatras, já viu isso, eles são idólatras, os hindus idólatras, terríveis, eles tem um monte de deuses, eles vão tudo para o inferno, meu amigo, que coisa terrível, que coisa terrível, lastimável, 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 é um querendo converter o outro, condenando o outro, terrível, assim, eles têm dominado a humanidade, é uma verdadeira lavagem cerebral, exatamente, espírito crístico, verdadeiro, é amor incondicional, sabe o que é amor condicional? Nós não entendemos o que é amor condicional, eu não sei o que é amor condicional, eu tento buscar isso, então, amor condicional, olha só, vou usar o exemplo aqui, dos aviários azuis, se você pega um extraterrestre, eu estudo canalização, a gente tem informação, o extraterrestre odeia honras, eles detestam, eles fogem das honras, eles não gostam disso, ah, reconhecimento, eles não estão nem aí para isso, imagina o Sananda então, não estão nem aí, isso não importa, não importa o que vocês, se vocês me reconhecem, se não me reconhecem, não importa, vocês estão fazendo o dever de casa, vocês estão amando os outros, vocês estão praticando gratidão, vocês estão cuidando um dos outros, é isso que importa, estão aumentando o nível de consciência, então, parabéns, reconhecimento é o que menos importa, vocês estão entendendo? Então, através da nossa tendência de entregar o nosso poder, autoridades, e aos deuses, então, nós gostamos de terceirizar a nossa responsabilidade, isso é uma programação mental dos arcontes, assim, eles têm nos dominado por muito tempo, então, é assim, eu sou um líder religioso, eu sou representante de Deus, então, tudo que eu falar, eles vão fazer, entendeu? Controle, essa é a melhor forma de controlar pessoas, os arcontes adoraram isso, e a capa escura, também, vocês compreenderam, o grupo quimera, é muito inteligente, muito inteligente, mesmo, essa é a última coisa, que esses seres de luz queriam, a última coisa, então, vamos colocar isso nas nossas mentes, isso é muito importante, para o despertar da consciência, nós não podemos perder tempo mais com essas coisas, não é, gente? Está na hora de subir de nível, e entender a verdade, como ela é, então, a questão agora dos governos, ah, os governos, isto é a pior invenção do mundo, os governos, então, as pessoas entregam seus poderes, as autoridades, modelo representativo, que porcaria, isso é para violar, o seu livre-arbítrio, ah, fala, eu gostaria de saber, o que você acha disso, como você quer viver, não, mas eu votei no rapaz, ele que diz, como eu devo viver, é isso que você está fazendo, é o presidente, que diz, como você tem que viver, é os governantes, prefeitos, agora mais ainda, prefeitos e governadores, o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer, eles são donos da sua vida, você está entendendo, você não tem liberdade, e quem é a responsabilidade, é nossa, modelo representativo, ah, tanto é que os aviários azuis, vieram aqui, mas como que é na terra lá, ah, na terra lá, eles tem um modelo representativo, então quer dizer que eu vou ter que falar com o presidente, o governante, é isso, eu não posso falar diretamente com o povo, eu falo, não, eles decidiram isso, decidiram, está brincando, é, verdade, eles decidiram isso, então eles entregaram, o direito de escolha deles, para os outros, delegaram, é isso mesmo que eu estou ouvindo, é isso mesmo que eu estou ouvindo, que coisa, então eu vou ter que falar com os governantes, maravilha, estou perdido, em que caso ruim que eu perdi, deve ter pensado, já começou péssimo, é, começou péssimo, é interessante que os aviários azuis, os guardiões, agora os novos guardiões, eles querem a nossa ascensão, através da nossa frequência vibracional, eles confiam na semente das estrelas, então eles estão trabalhando diretamente com a semente das estrelas, para que eles possam elevar o nosso nível energético, para que o evento aconteça, o evento, o que que é? O grande despertar, então você está desperto? Parabéns, eu também, mas no entanto nós temos que despertar a humanidade, isto é o evento, o evento é despertar, nada mais é, eu posso aqui dizer um monte de coisas a respeito do evento, mas o evento nada mais é que despertar a humanidade, como um todo, e como você faz isso? Mudando todos os modelos, todos os paradigmas, e as pessoas têm que apoiar essa mudança, porque se a população for contra, não tem como, não tem mudança que prospere, concorda? Não tem como, meu querido, não existe mudança que prospere, sem o apoio, sem o aval, das massas, vocês entenderam? Então, um dia antes do evento, todas as pessoas, vão sentir que algo extraordinário vai acontecer, mesmo aqueles que não estão despertos, vão ter essa sensação, o nosso nível de consciência vai contagiar, olha só que incrível, o nosso nível de consciência vai atingir o nível de consciência de todas as pessoas, é como se fosse uma praga do bem, né, Leite? Que não pode falar outra palavra aqui, infelizmente. Vocês entenderam? Vai se alastrando, vai contagiar toda a humanidade, vai se alastrar. Então, a nossa assinatura energética vai passar para as outras pessoas, e eles vão estar aptos para entender, é lógico que eles vão demorar um pouco mais, eles vão ficar perplexos, principalmente com a relação aos extraterrestres, e tem pessoas que falam assim, mas por que DMs, a cama, a MadBed, as máquinas replicadoras, não é fácil simplesmente noticiar a televisão e pronto, está resolvido? Não é assim, querido. Porque é assim que essas, são mais de mil tecnologias diferentes, e quando você apresentar essas tecnologias, obrigatoriamente, entenda isso, obrigatoriamente, você vai ter que revelar os nossos amigos aqui, porque eles são os autores. Não tem como chegar com essa historinha, somebody love, né, Lente? Ó, eu estou com uma máquina replicadora aqui, mas a gente desenvolveu do nada, agora há pouco, né, Lente? Foi os nossos cientistas que fizeram. Não vai, ninguém, você não vai colar. Isso não rola, todo mundo vai se pensar, não, isso aqui não, cara. Não tem como, isso aqui não, isso aqui é uma tecnologia que não existe. Você não sabe nem, você nem entende como faz isso. Como que você fez? Mil tecnologias do nada, de repente, todo mundo ficou inteligente, né, Lente? Todo mundo ficou inteligente, não sei o que aconteceu, todo mundo virou Albert Einstein, mais do que Tesla, de uma hora pra outra aqui, caiu, sei lá, um negócio aqui na Terra, a gente não sabe um fenômeno sobrenatural, e os nossos cientistas ficaram inteligentes, né? E agora, sem todas essas tecnologias, isso não vai colar. Não cola. Você está entendendo? Uma coisa está relacionada com outra. Tecnologia, amigos, esses terrestres. Então, eles vão ter que revelar a existência dos terrestres, de verdade, eles vão se apresentar. Ó, tem a confederação, e o mais, esses acordos, toda a história da humanidade, também vai ter que ser revelada, se os terrestres existem, eles estão aqui há muito tempo, então, existem várias mentiras a respeito da história da humanidade. E eles vão ter que revelar a questão da Antártida, vão ter que revelar a existência dos homocapces, vão revelar o quimera, os reptilianos, tudo vai ter que ser revelado. a Lemúria, a Atlântida, aqui é tido como uma lenda, né, gente? Ah, essa é a lenda lá, de Platão, não tem nada a ver, eles falam isso. Então, eles vão ter que reconhecer. Ah, então, as civilizações humanas há milhões de anos, existem civilizações humanas há milhões de anos, várias civilizações de anos. Então, ah, então, acho que os pequeninos que estão na escola vão ficar preocupados, agora vão ter que estudar muito mais história, vai ter que estudar muito mais. vai ter que dobrar, né, a aula de história, né, gente? Então, se é um período de história, vai ter que ter dois, três agora, porque é muita história para contar, muita história, né? Então, de milhões de anos, várias civilizações, desde a Atlântida, da Lemúria, Suméria, e outras mais, que nós nem conhecemos. Ah, vamos conhecer também o tempo da Antártida, quando a Antártida, quando os polos não eram invertidos ainda, não teve, a Antártida não era um deserto gelado, dessas civilizações, dessa história, a respeito da Lua, a respeito dos astros, tudo, tudo vai ter que ser recontado novamente. E as pessoas vão receber isso de uma vez. Agora, como que as pessoas vão assimilar isso se elas estão em uma frequência baixa? Não tem como. Por isso que você, você que está me assistindo nesse momento, é tão importante nesse processo. você e eu somos muito importantes. Porque o nosso nível de consciência vai ser o trampolim para trazer, para agregar toda a humanidade. Você entendeu? A confederação, lá no passado, ora, imagine isso, isso aí é demais, é difícil até de se expressar. Lá no passado, falaram o seguinte, olha, tem um povo lá na Terra, é teimoso, é cabeça dura demais. Eles têm uma programação mental que é praticamente insuperável. Como que a gente vai fazer para que essas pessoas acordem? Entendeu? O nível de consciência, porque não adianta ação militar, não adianta nada. Se eles não acenderem, se eles não aceitarem, tiverem esse nível de consciência, nada ou pouco nós podemos fazer. Então, como que a gente faz? Aí um pensou, olhou para o Andromedano, o Andromedano teve uma grande ideia, a confederação de Andrômeda teve uma grande ideia. Andromedanos, vocês são maravilhosos, eu gosto muito de vocês. Gosto de todos eles, na verdade, né? Então, os Andromedanos e Andromedanos é o seguinte, vamos pedir voluntários. Voluntários, sim, voluntários, da Andromeda, Pleiades, Acturianos, raças de insetoides também, benevolentes, de todos os lugares. Vamos pedir, olha, tem algum voluntário vir para a Terra reencarnar na Terra para ajudar esse povo para eles se salvarem? Isso é amor crístico, meu querido. Amor crístico. Quem topa? Eu fico imaginando se hoje acontecesse algo semelhante. Quem que ia aceitar um negócio desse? Você já pensou nisso? Você aceitaria? Você já pensou nisso? Olha, é o seguinte, tem um planeta aí, tá? Vamos colocar aqui de septoide. Eles estão numa situação muito difícil, muito difícil mesmo, aliás, eu acho que o caso deles está perdido. O caso está perdido. E eu quero voluntários. Quem aceita? Quem aceita reencarnar nesse planeta aqui? Porque se vocês não arrastarem o nível de consciência, não equilibrar esse nível de consciência, nada vai adiantar, de verdade. Está entendendo? Nós precisamos de vocês. Esse planeta precisa. Aí alguém levantou a mão. Eu vou. Agora, você quer ficar mais impressionado ainda? Essa pessoa que levantou a mão lá de Pleiades, essa pessoa que falou, eu estou, eu topo. O outro acturiano chegou e falou, eu também aceito. eu vou. Sabe quem são essas pessoas? Somos nós. Nós somos essas pessoas. Entendeu? Nós somos essas pessoas. Com certeza, quando nós chegamos aqui, nós vimos que a coisa era muito mais feia do que era, né? O que nós esperávamos. Muito mais terrível. Muito mais terrível. Mas os nossos amigos estão torcendo por nós. Por que você acha que a confederação está aqui? Eles querem resgatar aos seus irmãos. Estão com saudades. Nós estamos com saudades. Quantas pessoas aqui já olharam para o céu e tem aquela sensação assim, puxa, eu queria voltar para casa. Aqui não é o meu lugar. Eu quero voltar para casa. Quantos de nós já tivemos essa sensação? Quando nós andamos com a nossa família, quando tivemos nossos amigos, nossos relacionamentos, aquela sensação de vazio, que você é de outro lugar. Você não é daqui. mas ao mesmo tempo nós temos esse amor, essa relação com os terráqueos. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de confederação, nós estamos nos referindo a nós. Nós somos a confederação. Entendeu? Isso é muito forte. É nós realmente que estamos aqui. Nós somos os infiltrados. Nós somos os agentes infiltrados. para restabelecer esse planeta. Para que o planeta Terra possa fazer parte da confederação intergaláctica de mundos. Federação galáctica de mundos. E eles estão observando. Estão observando. Então, quantos recursos foram gastos? Isso é amor crístico. Amor crístico. Eles não estão preocupados em ser reconhecidos. Você tem que entender isso. Então, para você entender isso, você vai ter uma visão diferente das coisas. Aí você vai entender como você foi enganado. Não tem nem essa preocupação. Nenhuma. Zero. Tanto é verdade que eles não têm essa preocupação. Eles têm medo que isso possa ser subvertido e de repente eles se virarem uma espécie de deuses. Os aviários azuis mesmo estiveram aqui três vezes e eles acabaram virando deuses. Por causa dos íris, né, Lente? No antigo Egito. Um aviário. Os aviários azuis. Então, os novos guardiões que vieram não querem nem a sua identidade. Nem fala quem a gente é. Nem fala. Melhor não falar. Deixa pra lá. Depois que eles tiveram um nível de consciência elevado, a gente se revela, né, Lente? Por hora não. Melhor não, né, Lente? Isso através de experiências passadas. Olha, viu o que eles fizeram com os aviários azuis, preadianos. Os preadianos provavelmente são os nossos anjos, né, Lente? Muitos anjos são retratados. São os preadianos. Olha o que eles fizeram. Não fizeram uma... É. Não, mas foram confundidos. Eles ficavam virando anjos. Vamos parar com isso aí. Melhor não te desistir. Vamos desistir, não vamos nos revelar. Vocês entenderam? Então, esses são os três pontos importantes. Esses três pontos importantes que eu estou apresentando pra vocês. E a ordem das coisas, o evento, é o seguinte. Nós teremos um novo sistema justo e equilibrado. depois haverá uma libertação da verdadeira história da humanidade. A verdadeira história da humanidade será revelada. Haverá uma nova ascensão, um novo salto quântico para os que estiverem prontos para a colheita. Entenderam? Distribuição de máquinas replicadoras. Então, as pessoas não vão mais se preocupar com a sobrevivência. Energia livre, máquinas replicadoras e moradias para todos através de impressoras 3D. Na próxima live, terça-feira, não perca, tá? No canal Demis Viana 1. Eu vou falar sobre essas máquinas 3D, impressoras 3D, que também elas podem reproduzir órgãos. Vai ser uma revolução também no transplante de órgãos. Elas já existem. Existem membros VIP da capa escura que já utilizam essas tecnologias já há muito tempo atrás. Membros VIP. VIP. VIP mesmo. Aí eles têm acesso. Então, isso vai acabar. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, haverá um governo provisório. Esse governo provisório já está sendo construído nos Estados Unidos. Então, vai ser o primeiro país. Por isso que a gente acredita mesmo que o Loirão... acho que o Loirão não faz questão disso. Não precisa voltar. Ele quer o mundo livre. Nenhum capitão. Tem pessoas que falam assim, ah, o capitão é conservador, o capitão é de direita. Não, o capitão é a favor do planeta Terra. Esquece o negócio de direita e esquerda. Ah, por exemplo, o Putin. Vladimir Putin da Rússia. Historicamente, ele é um homem de esquerda. Tem dúvida sobre isso? Tem? Mas ele é contra o globalismo. É contra a capa escura. Então, esquece isso daí. Entendeu? Isso é outra coisa também para jogar... É mais um mecanismo entre outros para jogar uns contra os outros. É uma tática de dominação e de controle. Vocês estão entendendo? Então, o que existe no mundo são aqueles que estão lutando pela planeta Terra e aqueles que são contra, querem escravizar o planeta Terra. Globalistas contra antiglobalistas. É isso que existe de verdade. O resto é tudo fantasia. Esquece. Faz de conta que não existe. Isso é só para distrair. Para te confundir. É feito para isso mesmo. Para te confundir. Para confundir a sua mente. Para confundir a sua percepção da realidade. Porque a gente gosta de julgar as coisas. Nossa, como o ser humano gosta de julgar na lente? Julgar pela aparência, julgar pelo rótulo. Julgar por tudo. Infelizmente. Isso é uma grande realidade. E... Por que eu falo que nós temos que mudar o nosso nível de consciência? Você viu o caso que eu falei do ser do Tacama? Viu o caso que eu falei do ser do Tacama? Lá próximo do Chile, uma nave que o tamanho de uma Kombi, de uma van, caiu ali com uma família. Uma família. Dois de 40 centímetros, três... Três... Pequeninos. Uma família. aí vieram os soldados, os militares, executaram o pai e a mãe dos extraterrestres, né? Da família. E os pequeninos fugiram. Acabaram. Um também foi abatido. Aí o segundo levou um apaulado, o terceiro levou um apaulado e colocaram o nome nele. É o Diabo. O Satanás. O Diabo. Então esse nível de consciência tem que mudar. Nesse jeito não dá. Esse jeito é impossível. E às vezes a gente vê pessoas com problemas mentais e tem uma reação completamente diferente. Em 1996, tem um caso, não sei se eu vou achar aqui, que letra? Será que eu acho? Eu acho o nome da... Não, tem que estar numa folha aqui. Aqui. O Anão de Cristin. Foi na Rússia, no Vilarejo Russo. Eu vou apresentar essa história aqui pra vocês, que é muito importante pra vocês entenderem o que é ascensão, o que é um evento. Então, uma senhora com problemas mentais, já de idade, ela estava nesse vilarejo russo, esse vilarejo russo, o Anão de Cristin, chama a história. E ela... Ela acabou... Não, nessa catástrofe corrida... Em 1950... Não, isso aqui é o Cristin, aconteceu uma catástrofe nuclear lá em 1957, nesse vilarejo, perto de Chinobil ali. É, Neto, olha que interessante. É, Chinobil está escrito aqui. Eu nem sabia desse detalhe, mas vamos deter na história. Então, a Cristin, ela achou um serzinho de 20 centímetros e ela tinha problemas mentais. E ela pegou esse ser, levou pra casa. E ela embrulhou ele assim e levou pra casa. Isso foi documentado, tá, esse caso. Tá, muito documentado. Levou pra casa aquele pequeno ser e todo mundo ficou olhando pra ela e falou, o que você está carregando aí? Ela falou, olha, é o meu bebê. Tá? É o meu bebê. E ela fazia assim, não deixava ninguém ver. E ela entrou na sua casa e disse que ela tratava, alimentava aquela criatura, cuidava dele e era como se fosse o seu filho. Era como se fosse o seu filho. Um dia, a sua nora viu, juntamente com duas amigas, a sua nora mais duas amigas entraram na casa, tá, da Cristin. Isso aconteceu na Rússia, no vilarejo russo. E ela falou, o que que é isso? Eles ficaram assim, bocas abertas, isso aqui é o satanás, esse é o capítulo, não, é meu filho, eu cuido dele, eu tenho um amor muito grande por ele. Vocês não podem fazer isso. Elas saíram correndo e avisaram os militares. Aí os militares vieram lá, a mulher diz que pegou, chorando, vocês não podem levar o meu pequenino, tá, e aí tiraram dela. Acho que ela ficou muito mal depois disso. muito mal mesmo, entrou em depressão profunda. Depois fizeram a autópsia, determinaram que, daí tem uma história bem doida, fizeram a autópsia, determinaram que o DNA não era humano, ele acabou falecendo, que levaram ele, acabou falecendo, determinaram que não era humano, depois ele foi vendido para japonês, uma história muito controvertida, em 2004, depois de, olha, 97 até 2004, com vários anos. aí eles falaram que, não, isso aqui é um feto que desenvolveu mal, né, mal formado, né, depois de 8, 9 anos. Quando o primeiro teste do DNA, porque como ela ficava ali no berço, o serzinho ficava no berço, que ela cuidava, a Cristina cuidava dele de um berço, eles conseguiram pegar material genético ali para fazer os testes de DNA, daí ele constatou, né, isso aqui não é ser humano mesmo, não é desse planeta, não é desse planeta. Então, uma mulher, eu estou dando esse exemplo seguinte para vocês, uma mulher que tinha problemas mentais, ela era mais humana, olha ele, ela não teve medo, ela não tratou mal o ser que era tão estranho, tão esquisito, tão diferente, ela teve amor. Então, isso é nível de consciência, né, isso que é muito importante a gente ter na nossa mente, isso é muito importante mesmo, vocês estão entendendo, meus queridos? Isso que é elevar o nível de consciência, né, é que os resultados foram o seguinte, eu tenho aqui, a secreção, porque tinha um pouco de secreção, que foram enviados ao Instituto de Medicina Forense de Moscou, Instituto de Medicina Forense de Moscou, né, os resultados foram curiosos, um dos genes descobertos nas amostras DNA recolhidos não corresponde aos genes pertencentes a seres humanos ou animais, completamente desconhecidos, aqui é o relatório do DNA, o primeiro relatório, tá, que foi feito, que foi realizado, vocês estão entendendo, meus queridos? Depois disso, haverá uma nova ascensão, um salto quântico para os que estiverem prontos para a colheita, e essa colheita se refere à ascensão, a colheita para o novo mundo, porque assim, quando esse mundo mudar, é como, é chamado, no livro, a lei do Uno, chama esse momento a colheita, tá, é assim que ele se refere a este momento mágico, esse momento maravilhoso, e haverá um governo provisório interino, né, que nós falamos, é, provavelmente não haverá mais eleições, eu falei que teria, mas não vai ter essas eleições, e depois disso, mais tarde, o desembarque em massa dos nossos amigos extraterrestres, e quando houver, como eu falei, semento das estrelas, esse desembarque em massa dos nossos amigos extraterrestres, após a transição, isso não é um evento ainda, após a transição, após 2025, tá, isso em 2026, 2027, os, nós, semente das estrelas, nós vamos mudar de forma, nós vamos entender, assim como nós vamos nos recordar, todas as pessoas vão recordar das suas vidas passadas, das suas reencarnações, das suas vidas passadas, as sementes, as estrelas vão se identificar, olha, eu sou pleiadiano, eu sou de pleiadas, vai conhecer tudo, ele vai ver os pleiadianos e falar, eu conheço você, conheço, você era o meu primo, nós éramos parentes, você tá entendendo? de outras vidas, porque pra eles não existe isso, essa barreira de vidas passadas, porque eles reconhecem, todos os seres extraterrestres reconhecem as suas vidas passadas, eles sabem de onde eles vieram, não é apagado da mente, isso acontece aqui só no nosso planeta, que é uma tática de controle dos arcontes, só beber um pouquinho de água que a minha voz já tá falhando, com a licença de todos. Olá, Demis. Olá. Ah, então. Tô aqui prestando atenção, até selecionei umas fotinhos aqui das três raças que você citou, pleiadiano, aí os arcturianos também, olha aí. Exatamente. Ali tá um andromedano. aviários azuis, né? Os andromedanos aqui, arcturianos, peiadianos, aviários azuis, muito legal, muito bom mesmo. Eles são os andromedanos. Excepcional. Então, nesse momento, quando tiver esse desembarque massa, nós vamos reconhecer a nossa origem. Então, muitas pessoas falam assim, ah, mas o ser humano vai viver muito mais, então o mundo vai ficar cheio de gente. Não. As sementes das estrelas, a maioria vai voltar pro seu planeta de origem. Nós vamos assumir a nossa forma original, a nossa forma, olha só, porque no momento da transição, o DNA muda. Então, o DNA vai ser modificado por causa da micronova. Lembra da evolução. Nós vamos entrar pra quinta dimensão. Então, as sementes das estrelas vão assumir a sua forma de luz. Só que a quinta dimensão de uma semente das estrelas, por exemplo, se você for de pleiades, é um pleiadiano. Você vai se tornar um pleiadiano. Se você for um acturiano, você vai se tornar um acturiano. Se você for um cetóide, você vai se tornar um cetóide. Vocês estão entendendo? E você vai ter aquele desejo incontrolável de voltar. Tem gente que fala assim, ah, mas não vai ter separação? De repente, é meu pai, é meu irmão. Não vai ter separação da sua família? Não. Porque nesse momento, você viajar pro espaço vai ser a mesma coisa que você viajar pra outra cidade. Que nem fazer uma viagem do interior pra capital de São Paulo. Vai ser muito simples. Então, a nossa família vai aumentar. Então, fique feliz. Vai ser muito bom. Então, imagine só. Sua família vai aumentar muito mais. Então, se o seu filho é uma semente das estrelas, ele vai pra aquele lugar e vai voltar aqui, ó. A família é maior. Então, vai ter aquela reunião de família. Vai aumentar muito mais. Entre humanos e extraterrestres. Isso vai ser excelente. Sabe por que isso foi feito? Pra acabar o preconceito. Não vai ter mais preconceito. Porque assim, ah, meu filho é um exceptoide. Não vou falar mal do exceptoide pra mim. Então, meu filho é um exceptoide. Você tá entendendo? É um pleiadiano. É um acturiano. É um emeter. É um angarote. Entendeu? Nós fomos ser parentes de extraterrestres. Literalmente. O Emerson Smith diz que todo ser humano tem DNA de extraterrestre. Uns mais, outros menos. E todo extraterrestre tem DNA humano. Olha que maravilha. Isto é incrível. Isto é impressionante. É uma família galáctica. É um novo nível de entendimento. Um novo nível de consciência. Não é verdade, Ana Maria Ulisses? Pode fazer suas dúvidas. Você comentou na outra live também que nós precisamos fazer essa transição obrigatoriamente. Não tem como voltar atrás. Porque esses seres que estão observando, estão tentando nos ajudar a fazer essa transição, dependem também de que nós evoluamos. se não, eles serão prejudicados. Por causa da linha do tempo. Exatamente. Por causa da linha do tempo. Porque assim, veja só. Se você tem um problema, eles conseguem ver além do alcance. Então, não é questão de fugir. Não tem como fugir. Isso vai te alcançar. Você tem que se livrar do problema. Você tem que se enfrentar de frente. Então, fugir não é uma opção. Se você fugir, o que vai acontecer? A Terra vai se tornar o epicentro do mal. E lá na frente, eles vão te destruir. Você vai ser eliminado. É uma questão estratégica também. E agora, eu vou falar o seguinte. Os primeiros dias após o evento, todas as guerras, todas as batalhas, todos os confrontos terminarão. Aproximadamente, depois de três semanas, todas as instituições nesse planeta, onde as pessoas sob as suas necessidades de pobreza, essas coisas, tudo vai desaparecer. E isso, esse processo de adaptação, vai ser aos poucos. Vocês estão entendendo? Após dois meses, aproximadamente, as fábricas vão mudar. Porque vão ter que fabricar as novas tecnologias. Então, muitas pessoas vão ter que se voluntariar para trabalhar nessas fábricas. Porque isso tem que ser produzido em massa. E o dinheiro da Nessara Gessara é para isso mesmo. Tem esta finalidade. Para que essas novas tecnologias estejam ao alcance de todos. Uma vez eu falei dos supertragens. Você falou, mas isso deve ficar muito caro, Demi. Isso é muito caro. Eu não vou conseguir comprar esse supertragem. Nessara Gessara é exatamente isso. Para que você possa ter esse supertragem. Para que você possa ter a máquina replicadora. Você está entendendo? Para que você possa ter a sua casa. Você entendeu? É para tudo isso. É para isso que serve. E essas fábricas vão ser convocadas às pessoas. Mas como é para o bem da humanidade, para a evolução, as pessoas vão se voluntariar. E as pessoas falam assim, ah, mas a pessoa já recebeu a Gessara. Não vai querer. Porque essas tecnologias valem muito mais que dinheiro. Isso que as pessoas vão entender. Tecnologia vale mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Então vamos propiciar isso para todos. Isso está através do nível de consciência. Por isso que o nível de consciência é tão importante. É fundamental. Porque esta nova sociedade não é para uma sociedade mesquinha, orgulhosa, egoísta. Não é. Não serve. Não serve com esse tipo de sociedade. Só serve para uma sociedade de nível de consciência superior. Avançado. Nível espiritualizado. Isso é importantíssimo frisar. Importantíssimo frisar. Aproximadamente, depois de... Exatamente. Aproximadamente, depois de três meses, haverá, aí vai vir, a cura para todas as enfermidades. As camas MadBed vão ser distribuídas. Após três meses do evento, aproximadamente, essa informação, ela vem do COBRA. Comprimentos e compreensão. Estou dando aqui para vocês. Ele dá todas essas etapas. É bem interessante. Um mundo que funciona para todos. aí vai acontecer isso. Um mundo que funciona... Porque hoje nós temos um mundo que funciona para poucos, não é para alguns. Ele funciona, mas para alguns. Não funciona. Para todos. Estão entendendo? Então, abrir a transferência total de tudo. Então, é isso. Evento é uma adaptação para o momento da Micronova. No momento que o nosso DNA, as nossas moléculas, vão ser transformadas. Vocês estão entendendo? É para isso que serve o evento. Evento, outra coisa. Data. Não tem data para o evento. Não existe isso. Isso seria especulação. Na minha parte, uma falta de responsabilidade também. Então, não tem data para o evento. Transição planetária tem data? Tem. Entre 2024 e 2025, segundo os cientistas. Estou dando um dado científico para você. E, mesmo assim, existe uma discrepância ainda de um ano. Tem uma divergência. Nós falamos 2024, nós falamos 2025. Tem pessoas que, segundo os estudos, eles estão falando que nós já estamos vivenciando a transição planetária, segundo o Chico Xavier, inclusive. Sim. Esse ano já é um ano onde nós vamos estar dentro desse liquidificador, porque está mudando todo o sistema, tem todas as nossas sensações, todas as nossas formas de a gente sentir o nosso corpo. Isso vai se estender até 2023, mais ou menos. É isso. Depois, aí, é que realmente pode ser que aconteça também o evento antes, durante ali, aquele final. Isso não é uma previsão exata. Mas nós já estamos na transição. Não é isso? Exatamente. Não existe a previsão exata. A energia da transição está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós usar lá. Então, se você usar, isso vai ser apressado. Se você não usar, vai ser postergado. Esta é verdade. Então, para nós, nós vamos adiantar a transição planetária. O evento está em nossas mãos. Vamos colocar isso. Assuma. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Porque uma das piores programações mentais que os Arcontes fizeram aqui, o grupo Quimera no passado, esse negócio, dependa dos outros. Terceirize o que você tem que fazer. Não terceirize. Então, assuma a sua responsabilidade. Isso é muito importante. Faça por merecer. Eu fico falando assim, sabe que a confederação, acho que a confederação está louquinha para fazer alguma coisa aqui. Sabe, estão aqui, acima de cabeça. Os canalizadores, os visualizadores remotos, eles falam que eles querem o seguinte, o senhor humano tem que mostrar, faça por merecer. Faça por merecer. A gente vai fazer. Entendeu? Faça por merecer. Isso é muito importante. É porque tem a mania que foi incutida nas pessoas, se prender muito a só... Deus quer assim, Deus quis assim, e a gente põe a culpa sempre em Deus, em deuses, que a gente acaba atribuindo a culpa, sendo que nós estamos aí fazendo a nossa parte no dia a dia também. Exatamente. Esse movimento que a gente está fazendo aqui, nas lives, o DEMIS também, nós estamos tentando mostrar fatos e coisas que já estão comprovadas, não é nenhuma teoria. Então, para que as pessoas, quando acontecer uma, vamos dizer assim, uma aparição de alguma coisa, que muitas pessoas já estão vendo, já estão entrando em contato em outras dimensões, não se assustem. Eles saibam lidar com isso, saibam entender sobre isso. Vamos estudar, gente. Porque se tem egoísmo da nossa parte, acreditar que nós somos um planetinha, que é um grãozinho de areia no universo, e os únicos que têm vida. Então, já começa por aí. O tanto que nós somos egocêntricos, às vezes, achando que nós somos aí todo poderoso. Deus colocou só a Terra com vida. Só a Terra, o bambam, bambam, né? Então, vamos refletar. Exatamente. Gratidão pela presença de vocês. Olha, tem gente perguntando assim, se as sementes e as estrelas são 144 mil. Não. Sementes e as estrelas são pessoas que voluntariamente aceitaram resta terrestre, que aceitaram reencarnar aqui na Terra. Isto é sementes e as estrelas, ou andarilhos. Também são chamados, designados de andarilhos. Então, o que é meu? 144 mil é outra coisa. 144 mil são 144 mil discípulos dos mestres ascensos de todas as eras. Então, são pessoas de nível espiritual bem elevado, diferente. Aí se refere a terráqueos mesmo, tá? Pessoas da Terra que estão evoluindo em ascensão. Isso são os quais? 144 mil. Então, essa é a discussão. Na sua concepção, Demis, essas 144 mil, eles têm consciência desse sistema? Eles têm a consciência de que eles vão ter que fazer parte da distribuição, inclusive... Sim, porque são um novo nível de consciência. Aos poucos, eles vão entendendo. Isso é gradual. É um processo paulatino. Não é assim, um supetão. Uns estão mais adiantados, outros não. Mas, assim, isso vai variar de um para o outro. Mas, no momento do evento, eles têm que estar prontos. Todos prontos. Isso é muito importante. A gente precisa... Um sinalzinho que a gente poderia lembrar da outra live seria a cor do céu, né? Que você falou muito... Sim! Não, olha, a lua tá diferente. É que as pessoas não param pra observar. Se você olhar muito pro sol, você conseguiu olhar pro sol quando você era pequenininha? Fala a verdade. Você conseguiu olhar pro sol? Olhar pro sol sem queimar? Hoje você consegue. Hoje você consegue. E ele tá branco. E o mais? Os observadores estão constatando que ele tá se nascendo, se pôr num lugar diferente. Porque o Corey Gonda, ele fala bem a verdade que próximos da transição planetária, os planetas e os corpos celestes iam mudar a sua órbita. Olha que interessante. Porque é uma nova configuração. Então, afeta até a órbita dos corpos celestes. Então, isso é muito interessante. Tá, meus queridos? Quem lembra da Cassia Heller cantando Quando o Segundo Sol Chegar? Isso. É quase que uma visão do futuro. Sim. Ela já cantava isso, né? Quando o Segundo Sol Chegar pra realinhar as órbitas do planeta. E hoje nós já temos várias fotos em vários pontos, né? Do planeta que já tem pessoas vendo os dois sóis em dois lugares diferentes. Norte e Sul, às vezes o próximo do outro. Então, isso é um sinal também. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Isso é fantástico. Nas nuvens. Fora as naves também camufladas em energia tapiônica que são vistas. Toda hora tem gente tirando foto. Nuvem, assim, que parece um disco mesmo. Perfeito. Você deve ter visto já também, com certeza. Já vi. E é impressionante. E alguns coloridos. Então, não tem nem como. Falar, mas como assim? Ah, mas isso aí foi uma coincidência. Mas colorido ainda? Aí fica difícil fazer uma coincidência. É, parece uma coisa que é a parte do círculo. Muito bonito. Exatamente. Então, não tem uma explicação lógica para essas coisas. Eles não sabem explicar. E cada vez mais, está cada vez mais difícil esconder isso. É, e parece que o Vaticano também vai liberar, né? Porque eles têm aí muitas informações, né? Que ficaram guardando, mas parece que isso tudo vai vir à mostra. A NASA já é humana. Exatamente. Estão acontecendo as coisas e nós temos que ficar torcendo para elas aconteçam o mais rápido possível. Exatamente. Demis, eu sei que não vai dar para as pessoas fazerem aqui perguntas, porque nós já passamos aí do nosso tempo, mas eu agradeço demais a sua atenção, o seu carrinho. Gratidão, minha, gratidão. Seu, a Ilete, a Ilete. Pessoas, olha, todos os amigos, 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 amigos e amigas. Amigos estelares. Amigos estelares. Amigos estelares. Então, vamos entender a nossa missão. A mensagem é o seguinte, você quer o evento, entenda e assuma a sua missão, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis nesse processo. O mais importante também, que eu vou deixar aqui duas imagens da pessoa que eu acho que está regindo tudo isso, que é Jesus Cristo olhando para o nosso planeta. Então, é Jesus ou Cristo, que nós temos que ver que todas essas energias, todos os avatares, nesse momento, ajudando a gente a ir canalizando por algumas pessoas que já estão recebendo informações. Sananda é fantástico, né? Sananda, assim, referência, ele é incrível. Entre outros também. Incrível, fantástico. Ele está aqui nos ajudando, nos auxiliando. O amor que ele teve. Pena! Olha que coisa interessante. Quando eu lembro de Jesus, eu fico assim... Eu fico feliz, mas triste. Porque eu penso assim, isso foi coisa de ser resolvido há dois mil anos atrás. Não foi resolvido por causa do ser humano, por causa das manipulações e outras coisas mais. Ele tinha esse potencial. teve esse potencial. O mundo teve esse potencial, né? E desperdiçou, infelizmente. Foi uma oportunidade. Desperdiçado. Só que nós acreditamos que ele está por aí, ele está aqui dentro da gente, principalmente, e você tem que fazer que ele se livrar e acontecer. Sim. Quando você for dormir, quando você for dormir, você quer se comunicar com Jesus Sananda, aquiturianos, pleiadianos. Pensa assim, mestre Jesus Sananda, gostaria de ouvir uma palestra sua. Ele vai fazer uma palestra no seu sonho. Os aquiturianos também vão te levar, vão te dar uma palestra. São em Germão, todos os mestres de acesso, os mestres de luz, qualquer um. Então, experimente fazer isso que funciona, viu? É fantástico. Então, antes de dormir, eu quero ouvir uma palestra dos nossos amigos preadianos. Você vai acordar assim, maravilhoso. Só que tem um detalhe, pega a sua caneta, deixa o papel lá, perto da cama, e anota tudo, porque geralmente você vai esquecer. a maioria das pessoas esquece. Um detalhe importante, tá, dessa receita. Inclusive, inclusive você pediu ajuda para resolver um problema que está lá na rede. Sim, também, também. Eles ajudam a gente. Pesta conselho, exatamente. Exatamente. Tá? Então, todas as formas trazendo o amor incondicional, a Mãe Maria, a Fraternidade Branca, todos juntos aí, nessa emanação do planeta, para que nós possamos ascender o mais rápido possível. É, falando em Mãe Maria, ela também tem o amor crístico, por isso que ela é um Cristo. Maria, Mãe Maria também é um Cristo, também pode falar assim. João Batista também é um Cristo. É bem interessante. Um Cristo é todo aquele que emana o amor crístico, porque todo ser que emana o amor crístico é um Cristo. É impressionante. É Buda. Buda também é um Cristo. Buda também é um Cristo. Exatamente. Entendeu? Moisés também foi um Cristo. E assim vai. É. João, né? Com todo aquele amor no Apocalipse. Não esqueçam que o João, ele não tinha uma noção do que era disco voador, viu, gente? Ele foi um dos primeiros a ter uma visão da carroça voadora pegando o corpo. Sim. Ezequiel também. Ezequiel também. O profeta Ezequiel também teve uma visão impressionante. Ele de OVNI, também impressionante. Vamos aí a correr atrás dos apócritos, né? que foram tirados da nossa Bíblia. Isso. Todos os apócritos têm muitas informações sobre disco voadores e contatos desses seres. Então, já existe isso há muitos anos, né? Ninguém está falando aqui abobrinha. Vamos lá. Olha, eu vi um documentário e eu vou agora só falar para o pessoal que quiser um pouquinho mais de informação. Eu publiquei lá no Facebook, mas tem um documentário ótimo do Story Channel que eu não tinha ainda visto. É completo que é sobre o livro de Enoque. E eles contam exatamente ele como ele tinha essa visão como o João teve e assim outros profetas tiveram também. Então, percebam que isso está na Bíblia. Então, é interessante. O livro de Enoque procurem lá no YouTube. vocês vão amar. É super interessante. Tá bom? Exatamente. Gratidão, Ana Maria Olis. Foi uma satisfação estar aqui com você. Juntamente com os amigos também que acompanham o seu canal e o nosso canal também. Muito bom essa parceria aqui entre nós. Muito obrigada. Que nós consigamos pedir ajudas e inspiração para os nossos amigos aí de cima, né? E que a gente não se assuste para encontrar com eles. É isso que a gente tem que pedir. Exatamente. Demi, tudo de bom para você. Igualmente. Beijão no coração de todos. Para todos aí uma boa semana também. Muito obrigada pelo carinho de todos até aqui. Compartilhem, dê um like aí na live para que ela possa multiplicar para mais pessoas. O YouTube está cada vez mais exigente, né? Então, se inscrevam no canal do Demi, que é um mundo ocultos. É mundo secreto, mundo secreto. Mundo secreto. Eu estou dizendo mundo oculto. É mundo oculto, mas é muito secreto. O significado é o mesmo, mas só que o nome é muito secreto mesmo. Mundo secreto, né? Que tem lá no Telegram, que eu estou lá também. E vamos vamos estar juntos aí partilhando todas as emoções com as nossas lives. Um beijo para você, Demi. Um beijo